Era uma vez no território da França, onde o jovem e belo príncipe vivia em um lindo castelo. Embora possuísse tudo o que desejava, o príncipe era egoísta e grosseiro. Mestre, já é hora. Cobrava impostos para encher seu castelo com os mais lindos objetos. E suas festas com as mais lindas pessoas. Mas certa noite, a ceguina esperada chegou ao castelo, buscando abrigo da tempestade. Como presente, ofereceu ao príncipe uma rosa. Enojado pela feira dela, o príncipe a mandou embora. Ela o aconselhou a não se enganar pelas aparências. Pois a beleza está no interior. Quando ele insistiu em expulsão, a beleza escreveu com a senhora mandou. Ele revelou uma perna feiticeira. O príncipe implorou o perdão, mas era tarde demais. Mas ela percebeu que não havia amor com a supina. E como um castigo, ela o transformou em uma feira horrível. Lançou um feitiço no castelo e em todos que lá viviam. Com o passar dos anos, o príncipe e seus empregados foram esquecidos por todos. A feiticeira havia apagado as lembranças das mentes das pessoas que eles amavam. Mas a rosa que ela ofereceu era uma rosa encantada. Se ele aprendesse a amar alguém e fosse correspondido às que a última pétala caísse, o feitiço seria quebrado. Senão, permaneceria como fera por toda a eternidade. Depois de anos, ele se desesperou e perdeu a esperança. Quem seria capaz de amar um monstro? Mãe para o passar dos anos, Amém. Jove Má alloc shutter Fala deICS cesta Ga Recebem Minha Fala deicS Took Seja Concentre Para Só Fala deFerno Fala deFerno A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL